A revelação de quem o Senhor é para a nossa vida sempre nos trará uma revelação também de quem nos tornaremos lá na frente. Quem você é hoje não será quem você vai ser amanhã. Quem você foi até agora, abra o teu coração, levante sua cabeça porque está chegando um tempo novo para a sua vida. Um lugar de multiplicação em Deus. Deus te leva a sério. Ele tem planos para a sua vida. Ele está olhando para você. Ele está te preparando. Ele planejou coisas grandes para você antes do seu nascimento. Ele pensa pensamentos altos em relação a você. Ele tem poder para você. Ele tem força para você. Ele tem coisa para você fazer e lugares para você ir. Para influenciar o mundo. Para a glória a Deus. E aquilo que acontece neste país será levado para muitos outros. Um vento de avivamento vai soprar. E vai levar muitos debaixo da autoridade, submissos aos seus pastores. Para levarem um avivamento genuíno e verdadeiro para muitos lugares. Deixe sair da sua boca palavras que o mundo precisa ouvir. Princípios que lá fora não tem, mas você tem. Ouse imaginar você neste novo tempo. Neste novo tempo, eu posso ver mãos segurando com toda a força a chave. A chave que vai abrir, vai abrir o melhor, o novo e melhor momento da sua vida. Você crê que essa chave está na tua mão? Você crê que é uma promessa de autoridade para a sua vida? Você crê que Jesus já fez isso?